Que tal usar o lenço como ponto focal no seu look? Oi gente bonita, eu sou Suelen Sartorato, sua consultora de imagem e estilo e hoje eu quero trazer algumas dicas, truques rápidos pra você fazer aí na sua casa porque eu sei que vocês adoram. E o primeiro deles é aquela amarração que eu usei em milão. Quem ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no cards pra vocês que era uma frente única e vocês me pediram pra que eu trouxesse aqui e agora que tá entrando o verão, é super válido e fica maravilhoso. Então a primeira coisa, eu peguei essa gargantilhazinha aqui, você pode estar utilizando de repente essa assim ou então até mesmo um colarzinho mais rente ou uma choker porque isso vai te ajudar bastante na hora que você for amarrar. Então eu peguei essa daqui, um lenço quadrado normal, sem nenhum mistério e agora eu vou unir as duas pontinhas, então eu vou deixar ele no triângulo pra que você consiga amarrar de uma forma mais fácil e mais prática. As duas pontinhas eu passo aqui, ó, por dentro da gargantilha e vou fazer um nozinho. Eu tô de blusinha, mas é claro que você em casa vai estar sem essa alcinha. Você pode de repente ficar somente com aquele que é um silicone que você gruda no seu seio ou então até mesmo aquele menorzinho que de repente só pega o bico do seio. Então você tem essas duas flexibilidades. É claro que se você tem muito busto, então o tecido, o lenço vai precisar ser um pouco maior. Lembrando que como você tá colocando aqui tecido no colo, automaticamente o seio também parece ficar maior. Mas isso é o efeito do colo mais fechado. Então coloquei aqui. Aí eu arrumo um pouquinho, posso depois arrumar certinho e dentro mesmo já do meu corpo. Passei, coloquei a gargantilha normal. Sem nenhum mistério. E agora as duas pontas eu trago para trás. Então eu vou dar um nozinho lá nas minhas costas. E agora vamos deixar o look como ele deve ser. E agora sim o look como ele deve estar. Uma frente única, a barração nas costas. As costas ela vai ficar mais aberta. É legal agora nesse verão. E fica muito elegante. Mas o ideal também é como ele vai ficar mais curtinho, coloca uma cintura mais alta. Porque você já vai estar mostrando a pele atrás. Então na parte da frente você deixa tudo mais escondidinho. E aí você brinca com aquele joga de mostrar e esconder. Ok? Vamos para a segunda amarração. Segunda amarração e agora o ponto é valorizar a sua cintura. É claro que se você também é minhonzinha assim como eu, um quadrado 90 por 90 tá legal. Se não, você pode até ampliar esse tamanho que fica ótimo também. Então como que a gente vai fazer primeiro? Vou unir as pontas agora. Então eu trago uma ponta, trouxe outra ponta. Dobro uma vez e dobro outra vez. Ele vai ficar esse retângulo um pouco mais largo, mas não precisa ficar perfeito, ok? E agora ele vai ser como um corcelê. Ele vai realmente ajustar a sua cintura. Então você vem aqui, pode deixar ele mais larguinho. Se o tecido não der certo também pra você envolver completamente a sua cintura, você pode de repente fazer um nozinho aqui atrás. Um nozinho ou um laço. Agora, se tem o tamanho certo e você consegue trazer as pontinhas aqui pra frente, você vai fazer o nó exatamente em frente. Então ele vai fazer esse charminho aqui. Como a minha blusinha é um pouquinho mais solta, então eu vou ajeitando e a parte de trás, ó, eu deixo mais compridinha, como se fosse uma cauda. E aí eu vou unindo aqui, ajeitando, posso deixar mais larguinho a minha faixa, como posso deixar ela mais justinha. E fica um ponto focal maravilhoso, um truque de estilo, e que dá pra você mudar completamente o seu look apenas com lenço. Outro truque de estilo, e é realmente pra dar aquele toquezinho especial, sem chamar muita atenção, porque tem muita gente que não gosta. Então o que eu vou fazer agora? É aquele estilo, como é que você falou, Rafael? Do rock'n'roll, gente. Então, se de repente você não tiver uma cama, uma mesa aí, pra você conseguir fazer a amarração, é a mesma coisa da primeira, aliás, da segunda, que foi o da cintura. Então você traz aqui na perna, ó, colocou uma pontinha, colocou outra pontinha, aí você vai diminuindo os lados. Peraí que embolou, gente. Então, ó, trouxe uma ponta aqui, trouxe outra ponta, e vou diminuindo, pra ele ficar bem mais fininho, assim, compridinho. Agora eu passo no meu punho. Dou uma volta, e com o outro eu trago a volta pra cá. Ele fica mais grossinho no início, mas depois você vai ajustando. Então, você agora faz um nozinho pra prender. Como fica meio complicado pra gente fazer com uma mão só, você vai ajudando depois, ó, com a outra mão. Então, você faz uma puxada. Se o seu lenço for menorzinho, você pode, de repente, dar uma ajudinha com a boca. É sua boca, é seu lenço, é seu corpo, tá? Tudo certo. Então, eu venho aqui e dou uma puxadinha. Posso deixar ele mais arguinho, posso até colocar mesmo um relógio por cima, que fica super estiloso também, ou então deixar ele assim. Somente ele pode também colocar cores, brincar com cores, e o que fica aquela dicasinha, aquele troquezinho de estilo que já vai dar uma outra cara pro seu look. Partiu rapidinho. E partiu. Eu não vou, mas se você quiser ir, tudo bem. E é claro, se você não quiser colocar no seu punho, mas não sabe o que fazer, também você tem a opção de passar no passador da calça. Você pode utilizar dois passadores, e aí fazer o nozinho aqui na frente, ou um nozinho, ou um lacinho, que você achar que fica mais legal, mas no seu estilo, o lacinho ele é mais romântico. Agora, nesse estilo só do nozinho, ele fica mais cool, dá uma outra pegada, dá uma outra cara pro estilo. Então, sempre os lacinhos, eles dão aquele ar mais romantiquinho. Agora, se eu não quero usar os dois passadores, eu uso um só. E aí faço um estilo também, só com um ponto de luz. colocou um nozinho, ou dois, mas aí já dá aquele charminho, aquele estilinho, assim, que você pensou no seu look pra aquele dia. E, na verdade, não pensou nada. Porque isso daqui é com 10 segundos, já dá aquele truquezinho, tá bom? Então, é isso. Tem um vídeo aqui também, eu vou deixar no cards pra vocês. Se eu não falei, se eu já falei, agora eu não lembro mais, mas não tem problema, que vai estar aqui no cards, que são amarrações de lenço na cabeça, agora pro verão também. Então, fica ligado, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, e também vai ter mais dicas lá no blog suelencartorato.com.br. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho